Gaúchas e gaúchos, quando a gente assumiu o governo em janeiro do ano passado, nós demos início imediato a uma profunda agenda de reformas para o nosso Estado. Com o apoio dos nossos deputados estaduais, nós avançamos muito com importantes mudanças na Previdência, nas carreiras dos servidores, na legislação ambiental e com a aprovação das privatizações e concessões, entre tantas outras medidas. Agora nós estamos iniciando a Reforma Tributária RS, que vem para se somar ao ciclo de reformas que começou lá em 2019. O Estado enfrenta há décadas uma crise estrutural, que foi agravada nos últimos anos devido à recessão econômica e, mais recentemente, à pandemia do coronavírus. Para 2021, o déficit orçamentário está previsto em R$ 7,9 bilhões, resultado de um cenário de incertezas dos impactos da pandemia sobre a arrecadação e também do fim das atuais alíquotas majoradas de ICMS na virada do ano. Se não for promovida uma reforma tributária no nosso Estado, o Rio Grande do Sul vai perder R$ 2,8 bilhões em arrecadação a partir de 2021. Os municípios também perdem. São cerca de R$ 850 milhões a menos no Caixa das Prefeituras. Isso não é menos dinheiro para o governo, para o governador, para o prefeito. Isso significa precarização de serviços públicos, como saúde, educação, segurança e infraestrutura, além de maiores dificuldades para o pagamento do salário dos servidores. Por isso tudo, é preciso seguir reformando o nosso Estado. A nossa reforma tributária está conectada com os principais objetivos do nosso governo. Um Rio Grande do Sul mais desenvolvido, com equilíbrio fiscal, com redução da burocracia, com melhora da competitividade, geração de investimentos e mais desenvolvimento social. Trabalhamos a partir de três pilares. Auxiliar o equilíbrio fiscal, tributar melhor e promover uma tributação mais justa. Hoje o Rio Grande do Sul tem um sistema tributário complexo, o que prejudica o cidadão comum e também os empresários. O cidadão comum, porque é para cobrir os rombos financeiros que se acumulam ano a ano no nosso Estado, é chamado pelo poder público para pagar mais impostos. Na energia elétrica, nas telecomunicações, nos combustíveis e em vários outros serviços e produtos, a gente viu as alíquotas serem majoradas nos últimos anos. Há também uma enorme distorção nesse sistema, porque, proporcionalmente, os mais pobres são os que mais pagam impostos. Já quem empreende fica sujeito a um sistema com acúmulo de cobranças de impostos, alto custo para aquisição de mercadorias e uma enorme complexidade na gestão tributária, o que também acarreta mais custos para quem produz. Agora eu convido vocês a conhecerem um resumo das nossas propostas que estão sendo endereçadas à Assembleia Legislativa nas próximas semanas. Nós trabalhamos com oito eixos, oito conceitos estratégicos que guiam o conjunto das medidas. Vamos simplificar o modelo tributário aproximando o nosso sistema aos mais modernos do mundo. O modelo atual de tributação do Rio Grande do Sul tem cinco alíquotas. A nossa proposta é reduzir para duas. Isso gera uma simplificação do sistema com uma eficácia operacional, com redução de custos e com mais segurança jurídica para quem empreende. Com isso, a gente mantém o compromisso com a sociedade gaúcha de não renovar as alíquotas anteriores para energia elétrica, gasolina, álcool, telecomunicações, entre outros serviços e produtos que foram majoradas essas alíquotas lá em 2015. Ou seja, todos esses itens vão ficar mais baratos aqui no Rio Grande do Sul. Os gaúchos vão pagar menos pelo litro da gasolina e do álcool. Vão ter redução na conta da energia elétrica, entre outros benefícios. A padronização das alíquotas vai ser feita com a redução das alíquotas incidentes sobre a maior parte dos produtos. E também com a elevação das alíquotas de vinho, refrigerante, aguardente e GLP. Agora, no caso do vinho, por exemplo, o governo vai garantir benefícios para que o vinho gaúcho mantenha a competitividade no mercado local frente ao de outros estados ou mesmo importados. Aliás, essa competitividade vai até melhorar. Estamos agregando medidas de incentivo à economia gaúcha que, embora representem custos para o Estado, vão ser equilibradas pelo conjunto das demais iniciativas. Elas atendem a reivindicações históricas de setores importantes e vão garantir mais competitividade para a nossa economia e com mais competitividade, mais investimentos e mais empregos. São elas, redução da alíquota efetiva para compras internas no Estado para 12%, redução do prazo de creditamento do ICMS dos bens de capital, devolução parcial dos créditos de uso e consumo para as indústrias, devolução de saldos credores de exportação, mais estímulo à importação pelo Estado, extinção da DFAO, que é conhecida como o imposto de fronteira e também a revisão do simples gaúcho. A proposta prevê uma redistribuição da carga tributária. Isso porque a gente entende que o modelo atual, para aliviar alguns setores econômicos com benefícios fiscais diversos, acaba sobrecarregando outros setores com o imposto. A reforma prevê a extinção de algumas desonerações e, ao mesmo tempo, a redução da alíquota normal, ou alíquota modal, como é conhecida, de 18% para 17%, fazendo com que todos os setores e produtos tenham uma carga menos heterogênea do que a atual. Além disso, nós vamos criar o Fundo Devolve ICMS. Este fundo vai ser formado com recursos proporcionais aos benefícios concedidos pelo Estado. 10% sobre o valor de créditos presumidos não contratuais, exceto aqueles que são oriundos de contratos de investimento. E 10% sobre o valor de ICMS isento nas saídas de insumos agropecuários. Além da devolução de parte do montante para famílias de baixa renda, que nós vamos detalhar logo em seguida, esses recursos vão ser destinados a investimentos em infraestrutura relacionados à atividade agropecuária. Vão ser direcionados também a incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica e ao equilíbrio das finanças públicas. O Rio Grande do Sul vai ser o primeiro Estado do Brasil a devolver parte do ônus fiscal suportado pelos cidadãos. Como eu falei antes, as famílias mais pobres no sistema atual acabam pagando proporcionalmente mais imposto do que as famílias mais ricas. Embora alguns produtos que pesam na cesta de consumo das classes mais baixas tenham baixa carga tributária, como carnes e laticínios, há outros itens e serviços que também pesam no bolso dos mais pobres e são muito tributados, como combustíveis, energia e comunicações. Veja esse gráfico. O gráfico mostra que famílias com renda de até R$ 1.908 destinam cerca de 14,7% da sua renda monetária para o ICMS que está embutido no seu consumo. Já as famílias mais ricas, com renda acima de R$ 23 mil, por exemplo, utilizam apenas 3,4% da sua renda monetária para o mesmo fim, para o pagamento de impostos de ICMS, segundo os estudos da Secretaria da Fazenda. Com a criação do fundo Devolve-SMS, vai ser devolvido uma parte do ICMS contido nas compras das famílias cadastradas e o percentual de devolução será maior para as famílias de mais baixa renda. Em 2023, nós estimamos que vão ser devolvidos cerca de R$ 450 milhões. Quase R$ 500 milhões em devolução de imposto pelo Governo do Estado para as famílias de mais baixa renda. Veja alguns exemplos de como vai ficar a carga do ICMS para as famílias gaúchas depois da reforma com todas as medidas implantadas, inclusive considerando a devolução de parte do ICMS para as famílias de menor renda. Uma família que tem a renda mensal de R$ 1.237, ou seja, um salário mínimo regional, vai receber a devolução de 40% do montante pago em ICMS. Isso significa uma economia final de mais de R$ 50,00 na despesa mensal dessa família. Já essa família, que tem renda mensal de R$ 2.400,00, vai ter devolvido os 20% dos gastos com ICMS. Isso vai representar R$ 38,00 de economia no final do mês. Com todas as medidas e com a devolução para parte das famílias gaúchas, em todas as classes de renda, em todas as faixas, a carga fiscal do ICMS vai ser reduzida para todos em relação à situação atual. O governo está propondo uma série de medidas que vão reforçar a competitividade da economia gaúcha. Nós vamos fortalecer o Receita 2030, um conjunto de 30 medidas para a modernização da administração tributária do Rio Grande do Sul. Vamos ampliar as medidas de combate à sonegação e à informalidade. E vamos incentivar a transparência e a cidadania com mudanças no programa Nota Fiscal Gaúcha, ampliando os recursos para as instituições parceiras. Vamos aumentar em 50% a destinação de recursos da Nota Fiscal Gaúcha para instituições sociais importantes do nosso Estado. Um dos desafios de uma reforma tributária é tributar mais o patrimônio e a propriedade e menos a produção e o consumo. Os tributos sobre o consumo tendem a ser mais injustos, porque pesam mais no bolso da população de menor renda, além de afetar o próprio desempenho da economia. Por esse motivo, e praticamente todos os sistemas tributários modernos, os impostos sobre o patrimônio e a propriedade, assim como os da renda, têm mais espaço em detrimento da participação dos impostos sobre o consumo. Outra distorção que nós estamos propondo resolver no nosso sistema é a que diz respeito à tributação de veículos automotores. Hoje, quase metade da frota do nosso Estado não paga nada de IPVA. Você acha isso justo? Por isso, nós vamos mudar essa lógica. Com as alterações que nós propomos, em vez de 46% dos veículos ficarem isentos do IPVA, serão 25% os que vão ficar isentos. Isso traz mais justiça tributária ao sistema e tem um impacto expressivo na arrecadação. Também vamos adotar a alíquota de 3,5% para os automóveis e caminhonetes, além da medida do IPVA verde, por exemplo, estendendo para os veículos híbridos até 2023 a isenção que já existe hoje para os veículos elétricos. A gente quer incentivar a aquisição de veículos que emitem menos poluição. Vamos ter também isenção por dois anos do IPVA para novos ônibus e caminhões. É isenção por quatro anos de ônibus novos com características de biossegurança. Além disso, emplacamento obrigatório por parte das locadoras no estado, aqui onde o veículo circula. Não há mudanças no diesel, já que a alíquota efetiva vai permanecer em 12%. Não tem mudança no IPVA de motos e caminhões com alíquotas de 2% e 1%, respectivamente, seguem as isenções para táxi, lotação, ônibus, transporte escolar, veículo de instituições sociais. Não aumentam os custos do transporte público urbano e não há mudança nos custos do transporte de carga. O imposto sobre transmissão causa mortes e doação de quaisquer bens e direitos. é o imposto sobre a transmissão gratuita de bens móveis ou imóveis e também de direitos, incluindo-se a sucessão, ou seja, a herança. Com o mesmo objetivo de tributar mais o patrimônio e menos produção e consumo, nós estamos propondo a adoção de faixas de alíquotas progressivas para causa mortes de 7% e 8% naquelas transmissões de maior valor e de alíquotas progressivas para doações de 5% e 6%. Por fim, eu quero convidar todos a visitarem o nosso site www.estado.rs.gov.br barra Reforma Tributária RS. Lá, vocês vão encontrar todas as informações detalhadas sobre as propostas e todo o material de apoio necessário para o melhor entendimento das medidas. Como vocês viram nesse vídeo, o Rio Grande do Sul tem um projeto robusto para criar um sistema mais justo e equilibrado. Além de darmos sequência à agenda de reformas, nós podemos tornar o sistema tributário gaúcho o mais moderno do Brasil, com bases fortes para a retomada econômica pós-pandemia. Nós contamos com o apoio de vocês para seguir construindo novas façanhas. www.estado.rs.gov.br Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma